E o presidente Lula, e é o assunto que eu quero tratar aqui hoje, tem colocado na pauta algo importante, que é essa taxa de juros altíssima, que tem interessado muito aos banqueiros e que é preciso que essa taxa de juros seja mais baixa. Nós fomos contra a tal da autonomia do Banco Central exatamente porque não existe essa autonomia, porque existe uma relação, presidente, eu peço 30 segundos para concluir, entre o Banco Central e os banqueiros, isso está ficando claro. Não há justificativa para uma taxa de juros tão alta no Brasil como nós estamos vendo agora. Ela não permite que os empresários, especialmente microempresários, médios empresários, façam investimento para que o Brasil cresça. E um dos pontos fundamentais, isso foi apontado, presidente, durante todo o processo de discussão eleitoral, é a questão de geração de emprego e geração de renda. E o Brasil, eu me lembro aqui do saudoso vice-presidente Zé Alencar, que ele batia sempre na tecla lá do meu estado, das Minas Gerais, da baixa da taxa de juros e fazia isso também como empresário que era. Essa é uma necessidade do Brasil. Nós devíamos unir força para que o Brasil cresça, desenvolva e gere renda. Muito obrigado, presidente.